Isso se a música é favor, porque se for uma porcaria, eu devo focar em artistas específicos ou compor de forma livre? Sabia que eu não compor pensando em ninguém? Eu simplesmente faço a música. Eu, a Fátima Leão, como outros artistas, aliás outros autores também que são meus parceiros, eles fazem a música. A gente faz a música e você vai mostrando. O que tiver que ser daquele cara que você tá mostrando, vai ser. Se tiver que ser sucesso com ele, vai ser. Se não tiver que ser com ele, vai ser com outro. Isso se a música é favor, porque se for uma porcaria, não vai ser com ninguém. Então presta bem atenção. Ah, eu vou fazer uma música pensando no Bruno. E se o Bruno não gostar da música, você joga a música no lixo? Ah, eu vou fazer uma música pensando na Fátima Leão. E se a Fátima Leão não se identificar com a música, como é que fica? Você vai jogar fora? Não. Simplesmente faça a sua música e deixa o resto acontecer.